Olá, daqui Mind Bizarre, mais uma vez. Hoje eu vou fazer uma pintura dedicada à Joana Figueiredo e vou refazer a minha Mystique. São tipo mais de 30 graus hoje, eu estou com esta bocadinha cabeça, portanto... Mas valeu, vou tirar. E vamos começar? Vá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí